Oi meninas, sejam muito bem-vindas ao meu canal E hoje eu tô toda produzida porque eu estava gravando vídeo pro meu TikTok, pro meu Instagram Então já me sigam, vou deixar meu perfil aqui E antes de mais nada, vocês sabem que o vídeo de hoje Mostrando a minha Glambox do mês de maio, mês do dia das mães A edição do mês de maio, ela veio toda a temática de festa, tá? O nome é Discopare E essa caixinha aqui maravilhosa, não chegou atrasada como sempre Não chegou amassada, enfim, chegou direitinho, cheirosinha e veio bem pesada, tá? Tomei um susto quando eu recebi essa caixinha porque de fato estava muito pesada E eu queria muito saber o que tinha dentro dela Ó, essa é a caixinha do mês de maio Muito linda, né? Linda demais Fiquei apaixonada com a temática dela E ó, vem aqui atrás também esse desenho Tá muito cheirosinha E gente, o interessante é que eu recebi dois produtos brindes nessa caixa Por ter trazido algumas meninas pro clube, né? Vocês que estão aí me assistindo Que acabam assinando com o meu cupom de desconto Que ele vai ficar aqui no cantinho da tela Pra quando vocês forem assinar a Glambox Vocês colocam lá o meu cupom que vocês vão ter frete grátis Vão ganhar brinde Você vai ter acesso a várias marcas importadas e nacionais E aí você vai pagar mais barato por ser uma Glamgirl Então vem pro clube Usa o meu cupom de desconto pra você ter todos esses benefícios Cada semana eles colocam um prêmio, um brinde diferente pras meninas Pra elas poderem assinar a caixinha E também é muito interessante que depois que você assina a caixinha com o meu cupom Você também tem acesso a um cupom só seu personalizado Onde você vai poder oferecer pras suas amigas, pra sua família Pra você também ganhar os seus brindes através das assinaturas E aqui na Glambox você assina, ganha o brinde E a pessoa que assina por você também ganha o brinde Olha que legal, eu e você somos presenteadas Mas sem enrolação, né? Porque eu já falei demais Último recado, se inscrevam no meu canal Deixem o like E comentem aqui se vocês gostaram ou não gostaram da caixinha, da temática Porque eu achei bem diferente das outras caixas Eu tenho percebido que a Glambox tem mandado muitas caixinhas com os tons de roxo Não sei vocês, mas as outras edições sempre tem uma pegadinha de lilás, de roxo Tenho gostado, mas assim, queria receber uma caixa, sei lá, verde, amarela Alguma coisa assim mais diferente Mas essa caixa aqui tá bem bonita Vamos abrir a caixa Bom, gente, logo de cara, ó Um produto gigantesco aqui no cantinho Já vou pegar ele mesmo pra mostrar Só que esse produto aqui foi um produto brinde, tá? Pelas assinaturas do mês de abril que eu tive Então eu ganhei esse produtinho aqui Que é uma bruma capilar antioxidante da 2-1-1-2 Essa bruma aqui Ela tem sei lá quantos ml, gente Meu Deus, ela é gigante Ela tem 10% de vitamina C e o nome da linha é natural e vegana skin food Achei muito interessante, amo os produtos da 2-1-1-2 Ainda não testei porque eu quero fazer um vídeo testando vários produtos da Glambox de uma vez No cabelo, na pele, no corpo Como eu falei pra vocês O que eu acho que a Glambox tá devendo pra minha maquiagem Porque de resto eu já recebi e foi tudo Tô muito ansiosa pra testar Não tenho nenhuma bruma capilar Nem sabia que existia isso, gente Mas vou deixando os valores dos produtinhos aqui no cantinho Pra vocês irem acompanhando Esse produto foi o produto brinde E eu vou mostrar agora o segundo produto brinde da minha caixinha, né? Que foi esse hidratante aqui, ó Pra todos os tipos de cabelo Ele é um levin Ó, da Jax Janine Pra falar a verdade, eu não conheço essa marca Mas eu sei que é uma marca importada É um levin que vai te ajudar a desembarassar o cabelo Ele tem óleo de baobá, extrato de aveia e manteiga de buriti Então esses foram os meus dois brindes Agora vamos para os produtinhos da caixinha Que já viriam mesmo Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 O primeiro produtinho, que pra mim foi um dos mais interessantes Por quê? Eu nunca ouvi falar e nunca tive nenhum produto assim Real É por isso que eu gosto da Glambox Porque eu tenho a oportunidade de experimentar diversos produtos Isso aqui, gente, é simplesmente um serum para sobrancelha Vocês já usaram serum para sobrancelha? Na vida de vocês? Olha o tamanho disso Tem 50ml, é do tamanho da minha mão Eu nunca tive um negócio desse Isso aqui é da Day Skin Soul Uma marca que sempre a Glambox tá trabalhando Sempre recebo alguma coisa dela É uma fórmula vegana Tem extrato de alecrim Óleo de jaborandi Vitamina B5 Gente, ainda não testei nenhum desses produtinhos E assim, se isso aqui funcionar vai salvar a minha vida Porque eu não tenho sobrancelha basicamente Eu tenho poucos pelinhos Isso aqui é sombra Inclusive minha make tá linda, né? Bom, vamos para o segundo produtinho da caixa Lembrando que eu já mostrei dois brindes Então, eu recebi um produtinho da marca da Glambox Que é a Glam Essa aqui, Glam Beauty Primeiro, a embalagem deles é perfeita Porque produtos rosês chamam muito a minha atenção O importante é que o produto seja bom também Mas a embalagem chama atenção Você nunca foi no mercado comprar um shampoo e condicionador E você só comprou por conta da embalagem? Você nem conhecia a marca ainda? Pois é Eu fiz isso várias vezes Mas assim, essa embalagem me chamou muita atenção mesmo A linha toda da Glambox tem essa corzinha assim, rose gold Que eu acho super diferente E muito clean Mas eu recebi uma máscara de argila verde Uma Glam Detox Nada mais é do que um produto que vai aí tirar as inflamações do seu rosto Vai hidratar sua pele Vai fazer um detox Vai limpar Vai tirar as impurezas Então você pode usar aí umas duas ou três vezes por semana Primeiro produto da Glam Beauty que eu recebi Tô muito feliz Terceiro produtinho da minha caixinha foi esse aqui, gente Também achei interessante Um produto diferente também Tô gostando de receber produtos diferentes aqui Que é uma máscara labial Olha isso Outra embalagem perfeita Linda demais E é da Barbers Beauty Lábios hidratados, show ressaca Tem ácido lático, extrato de rosas Extrato de squalano Gente, o que que é isso? Vou deixar uma breve explicação aqui Do que que é esse extrato de squalano Que eu nunca ouvi falar na minha vida Ele tem 40 gramas E é pra você usar à noite Antes de dormir Achei muito interessante deixar meus lábios aí hidratando à noite O quarto produto da minha caixinha, gente É um produto da Nina Skin Uma bruma fixadora Amo bruma Eu não conheço essa marca Mas já gostei da embalagem Ela é um produto vegano É fixação duradoura Dando acabamento à make Hidratando a sua pele Tem 120 ml E aqui tá dizendo que é sulfate free Nunca tinha ouvido falar nessa opção, né? Então é livre de sulfato É isso? Nem sabia que os produtos tinham sulfato, né? É... O produto é assim, ó Transparente com a tampa preta E é isso O quinto produto da caixa Ele veio junto com o sexto Então são dois produtos Que eu preciso mostrar pra vocês Que simplesmente Eu não sei Eu tô toda hora repetindo assim Ai, eu nunca... Nunca vi isso Eu gostei muito de receber Porque é novidade pra mim Mas muita coisa dessa caixa esse mês Veio como novidade pra mim Porque além do serum de sobrancelhas Além da máscara labial também Que eu nunca tinha usado Eles também me mandaram uma coisa super inovadora Que é um shampoo E um condicionador em barra Gente, isso aqui é muito novidade Isso aqui é muito cara da Boca Rosa Beauty Eu só tinha ouvido falar por lá Porque assim, nunca tinha ouvido falar nisso aqui Tô muito ansiosa Shampoo cabelos normais Ingredientes naturais Ele traz maciez e brilho É um shampoo sólido pra cabelos normais É isso É isso É lindo demais Eu nem sei como testar isso aqui Mas enfim Produto natural e vegano Crude free E plastic free Não contém plástico na composição É isso E esse aqui é o condicionador Que tem óleo de coco Óleo de argã M-Squalano Aí, ó Um negócio de esqualano de novo Vitamina E Óleo essencial de lavanda Gostei Deve ser super, hiper, mega cheiroso isso aqui, gente Gente, esses foram os produtinhos da minha caixa Oito produtos em uma caixa só Fiquei chocadíssima Comentem aqui embaixo Se vocês gostaram dessa caixa Se você que é assinante aí Recebeu algum produto parecido com os meus Que eu quero saber Porque eu tenho percebido que algumas meninas têm recebido quase a caixa igual E antigamente a Glambox mandava tudo diferente Então se você recebeu algum produto parecido ou a caixa igual a minha Comenta aqui que eu quero saber Eu vou lá responder seu comentário Tá? Não se esqueçam de se inscrever nesse canal Deixar o like nesse vídeo E não se esqueçam do meu cupom de desconto Se você quiser assinar a Glambox Todas as informações sobre a assinatura estão aqui na descrição desse vídeo É só vocês clicarem ali que vai ter o link pra vocês assinarem Vai ter tudo sobre a Glambox Podem ficar tranquilas E as minhas redes sociais também estão aqui na descrição do vídeo Pra vocês poderem me acompanhar lá Beijos Muito obrigada por terem assistido até aqui E até o próximo vídeo Tchau